Boa tarde a todos os amigos do RPG. RPG do Serjão, sejam bem-vindos aqui no canal do RPG do Serjão, o seu canal de jogos, de estratégias medieval, fantasia, tabuleiro, guerra, espacial, aventura. Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Hoje faremos um jogo que fazia um tempinho que não fazíamos ele. Heise of Farster Ball. É isso aí. Então vamos iniciar aí, né, as batalhas, vamos continuar as batalhas aqui e aproveitar, agradecer quem está chegando aí nos canais do RPG do Serjão. Aqui no YouTube e também aqui no Twitch TV, simultâneos, tá? Estamos ao vivo, tá? E não se esqueça de curtir aqui os nossos canais, seguir os nossos canais aqui no Twitch TV e no YouTube. Também a nossa página no Facebook, tá? Procure lá RPG do Serjão no Facebook e também o nosso blog, dê uma focinha para o nosso blog, rpgserjão.blogspot.com.br Ou ponto com tanto faz de entrar, né? Eles direcionam. Vamos lá para a nossa jogatina, rapidinho aqui, fazendo aqui um vídeo, né? Então estamos aí. O jogo que nós fazíamos só um tempinho. Nós fazemos jogos que alguns jogos não estou fazendo mais aqui, pessoal. Porque o... Como é que se chama aqui o... Esses jogos aqui que eu jogo, a maioria é pelo aplicativo, né? Emulador. Então o emulador não está mais aceitando alguns jogos. Então eu estou renovando alguns, tá? Esse aqui funciona porque está ali no site também, na Kicks, tá? Então nós estamos fazendo aí. Alguns jogos estamos tendo dificuldade para atualizar também, tá? Então vamos fazer algumas batalhas aqui, tá bom? E... Nós instalamos agora um... Nosso OBS. Ficou bom esse entravamento, né? E dá uma olhadinha nas playlists lá, tá? Nossas playlists estão... Nós estamos organizando ainda as playlists, tá? E procura o jogo de favorito que você gosta. De ver aqui no canal, tá? Que é de guerra. Se é tabuleiro. Tem lá. Tem muito jogo de tabuleiro também, tá? E a nossa página no Facebook. Tem muita dica de tabuleiro também. Vem lá, tá bom, pessoal, tá? Quem... Estamos investindo também em livro-jogo, tá? Para incentivar a leitura, né? Estamos fazendo bastante coisa legais aí, tá? E vamos apoiar o Clube da Leitura, que nós vamos criar, né? O Clube da Leitura também. Incentivar esse país, esse Brasilzão. Não só ler livro de RPG, mas outros livros educacionais, né? O Clube da Leitura também é muito importante, né? Para tirar o país aí desse ódio que foi plantado aí, né? Foi plantado muito ódio, muita... Chega disso, gente. Não é com... Deixa as armas só aqui para o jogo. Nos jogos, tudo bem, né? Nos videogames. Tudo certo. Obrigado aí. Valeu. Valeu. Pode fazer lá os negócios. Valeu. Então, a guerra é só aqui nos videogames, né? Então, vamos plantar coisas... Leitura, né? E construir um mundo melhor só depende de cada um de nós, tá bom? É cada um de nós que vai construir um mundo melhor, tá? E é isso aí. Acreditar em Deus e... É isso. É cada um de nós que tem a capacidade de consertar as coisas, tá bom? Não é que vai descer gente, salvador, essas coisas todas, né? Então, vamos acreditar, né? Que nós podemos mudar. Nós podemos fazer muitas coisas. Coisas boas. Vai chegar assim, vou esse estragão aqui, ó. Vai dar um voo. E vamos para as batalhas, tá? Vamos para as batalhas daqui a pouco. Ah, nós estamos aí... Dá um mau voo, ó. Dá um mau barato. Eu tirei o som da música, tá? Porque estava muito... Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer um... Aqui no mapa, direto no mapa, né? Cortão dimensional, tá? E nós estamos dominando aqui, ó. Tá? Nós estamos avançando aqui, tá? Então, nós já avançamos desde aqui do Vale da Nevasca, né? Aí fomos aqui descendo. Pegamos o Panto da Morte. Agora estamos aqui pertinho. Estamos na Floresta Oculta aqui, ó. Tá? E vamos descer mais ainda, tá? Estamos avançando, né? Tipo Dragon Ball, descer na nuvem. Imagina também. Muito boa. Eu vi uns cidadãos falando aí que... Não, que vai jogar as bolas de fogo. Que vai vir na grande nuvem. Aí vai... É Dragon Ball, né? Fantasia só aqui, cara. Fantasia só nos RPG. Na nossa literatura de RPG. Vamos lá. Vamos fazer umas batalhas. Bom, aqui tem aqui o... Ótimos trabalhos, né? Estamos avançando aí, ó, tá? No nome do... Volto já. Vai lá, vai lá. Não precisa ficar aí não, cara. Vai lá, vai lá. Tá bom? Vai lá. E iniciar a batalha, tá? Então vamos iniciar a batalha. RPG do Serjão. Sejam bem-vindos ao canal. Opa, tem a história aí. Senhor, olhe para o céu. A gélida renegada está sobrevoando a nossa base. Precisamos atacá-la com arcos e flechas. Opa, é comigo mesmo. Arqueiro é comigo mesmo. Mande tropas de arqueiro para eliminá-la. Legal, eu gosto de arqueiro. Tropas de arqueiro, né? Então vamos lá. Deixa eu ver um negócio aqui, cara. Espionar. Olha só que barato. Por isso que está mandando... Mandar tropas de arqueiro, né? Olha só. Olha só que barato. Três, quatro, cinco, seis, sete. Mais esses dois cavaleiros aqui. Diferente, hein? Diferente aí. Vamos lá. Tropas de arqueiro, né? Ela mandou mandar tropas de arqueiro. Então vamos mandar mais arqueiros, né? Cadê arqueiros? Arqueiros aqui. Arqueiros. 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 Quanto já foi, já. Arqueiros. Vou mandar uma tropa desse. Mandar... Ih, suficiente. Falta os heróis agora, né? Bom, é... Falta os heróis, né? Deixa eu ver os heróis. Vai você. Você. Essa moça aqui, olha. Também. Bacana. E esse anão aqui. Vamos lá. É... Uma coisa diferente, hein? Coisa diferente. Vamos lá. Vamos. Vamos ver agora. Olha que coisa diferente, hein? Sensacional a batalha agora. Agora vai ser legal. Olha. Olha. Que bicho que voa aí. Por isso que mandou arqueiro lá. Está vendo? Olha lá. Peguei um já. Vou pegar essa aqui agora. Aí. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Os arqueiros trabalhando aqui, olha. Vai derrubar isso aqui, olha. Falei? Aí. Beleza. Legal. A batalha é diferente hoje, hein? Corre, corre, corre. Aí. Falta um. Vamos lá. Ótimo. 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 Vou pegar essas carvalarias. Aí. Ganhamos. Beleza. Legal. Legal. Foi uma batalha diferente, né? Com esses dragão aí. Muito legal. Avançamos, né? Apareceu golpe múltiplo. E também, né? Legal. Gostei dessa primeira batalha. Então, foi muito legal. Tá? RPG de Sajão. Obrigado pra quem tá chegando aí. Obrigado por ele aí. Vocês são muito bons. Eu tenho uns seguidores muito bons. Muito educados, né? Educados. Educados. Né? Respeitam. Né? Você vê canal por aí? Né? Com aquela... Xingamento. Ofensa. Chega disso, gente. Não gosta do canal. Vai embora, tá? Então, é isso. Tá bom? Eu não vou no canal, porque eu não gosto. Né? Eu respeito também. Parabéns, Torres e vários. O novo herói jurou fidelidade a você. Ô, legal. Seja bem-vindo. Tox Ivansom. Aí. Estilo Kona. Estilo Kona aí, ó. Né? Usar a experiência aqui pra ele, aqui, né? Ok. Legal, legal. Usar mais aqui. Dez mil. Gastar um bom... Né? Aí. Ok. Tem mais aí? Tem mais? Cem mil agora. Vamos lá. Eu vou levar ele pra campo de batalha. Novo nível. Ok. Vamos ver aqui se ele tá aqui, já. Olha só. Qualidade. Básico, comum, habilidade desbloqueada, aumento de nível, habilidade máxima, aumento de qualidade. Tudo. Não, não. Não, 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 não. Não era isso que eu queria. Cadê os heróis? Meus heróis morreram. Muito legal. Aqui, heróis. Tem atrapalhado, né? Detalhes. Melhorar os heróis. Ah, posso melhorar aqui também. O mercado também, né? Dá uma melhorada aqui também. A Shai melhorando aí. Olha ele aqui. A Shui que destravou aí, pá. Né? Tá piscando aqui. Tem mais coisa pra fazer aqui, né? Vamos lá. Usar. Beleza. Tá aqui o básico. Esse que eu queria ver. Tem dois. Ah, tem aqui esse colete, aqui, né? Nível um. Nível um. Vou pegar isso aqui, né? Deixa eu ver aqui. Nível um. Atributos de batalha. Básico, dois mil oitocentos e doze. Poder dos equipamentos. Aquilo é melhor. Parece que é mais legal. Bem melhor. Equipar. Beleza. Agora aqui. Tem um elmo também. Tem um elmo. Tá ganhando? Ganhando a batalha com os dragões. Pra você ver lá. Volta o vídeo aí. E destravou esse grandão pra mim aqui. Destravou um herói aqui pra mim aqui. Destravou um herói aqui. Deixa eu ver aqui. Se é um elmo aqui. Acho feio se é um elmo de chifrudo aqui. Mas, ó. Né? Mais dois mil e pouco, né? Nível cinco. Nível cinco isso aqui. Acho que eu achei legal. Mais 150. Vou pôr isso aqui, ó. Bem legal, né? Achei legal. Nível trinta. Nossa. Nível trinta. Nossa. Olha isso. Nível trinta. Vai isso aqui, né? Vai isso aqui. Opa. Agora é só elevar os níveis. Beleza. Eu vou colocar isso aqui. Ah. Destravou isso aí pra mim, ó. Tem mais um aqui. Tem mais um inter aqui pra ele aqui. É estilo Conan, cara. É estilo Conan. Aqui. Tem isso aqui. Tem isso aqui. Tem... Não. Tem isso aqui só. Ah. Tem isso aqui nível cinco. Nível cinco, né? Essa marretona aqui. Mais 100%. Ok. Legal. É. Vou pegar isso aqui nível cinco, tá? Aí. Beleza. Não é isso aqui básico. Ah. Tem um aqui vermelho mais. Pera aí. Cadê? Aumentar a qualidade. Gostaria de melhorar o... Melhorar consumindo materiais. Sim. Vamos gastar tudo aí, cara. Vamos gastar tudo aí. Aqui tem tudo. Tem uns esquisitão aqui, hein? Bonitos personagens, né? Eu acho muito legal. Olha isso. Minha mulher. É essa. Legal. Bem desejado. Bonito. Bonito. Vamos voltar para as batalhas? Fazer mais um... Deu um negativo lá. Que legal, hein? Legal. Será que não seja um... Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Pode ir lá. Pode ir lá, Biano. Pode ir lá. Vamos fazer mais umas batalhas aí, tá? Então, uma jogatina rapidinha aí. É o Dari. É o Dari. Tem que fazer ele, o Dari. Dari. Aqui, ó. Free. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer mais uma jogatina aqui, tá? Ok? Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos fechar com chave de ouro aqui. Pera aí. Vamos fechar com chave de ouro. Depois eu pego esses prêmios aqui, tá bom? A correspondência. Vamos lá, vamos lá fazer mais um... Mais um... Mais um ataque aqui. Estamos avançando, hein? Estamos avançando aí. A nossa tropa tá avançando aqui, ó. Vamos lá. Vamos aqui de novo. Será que vai ser com os dragões de novo? De novo, aí. Aí, Biano. De novo o dragão aí, ó. É mais arqueiro, viu? A mais arqueiro que ela falou... A conselheira lá falou que é mais arqueiro, aí, ó. Tá? Então eu levo quase todos os arqueiros e levo os espadachinhos. Batalha diferente, né? Batalha diferente. Vamos lá. Depois você vê o primeiro vídeo lá. Mais arqueiro aqui, ó. Pra derrubar. Aí eu levo um... Um espadachinho. Levo mais arqueiro. E os heróis, né? Vou estrear aquele herói lá. O herói novo lá, né? Cadê ele? Olha ele aqui. Vamos levar ele pro front já. Já vai pro front, né? Falta mais um. Uma mulher. Então vamos lá. Vamos lá. RPG do Serjão. Sejam bem-vindos aqui ao canal. Olha lá. Vamos ver. Olha lá. Venham. Derrubir. Derrubir. Derrubir esses dragão aí. Aí. Os arqueiros aqui, ó. Isso. Lembrei do Senhor dos Anéis agora, hein? Olha os arqueiros aqui, ó. Trabalhando, ó. Em equipe. É legal, hein? Isso. Aí. Boa, garotos. Legal. Falta mais dois. Mais dois. Tá aí, mais um. Falta um. Falta um. Deixa ele fugir, não. Tá aí. Tá difícil, mas volta um dragão ali, hein? Demorou, demorou. Beleza, vitória. Os arqueiros fazem toda a diferença nesse tipo de batalha, assim. É como se fossem umas baterias antiaéreas, né? Bateria antiaérea medieval. Bom, tá aí. Legal. Gostei. Gostei. A batalha é diferente hoje. Estamos avançando, hein? Estamos avançando aqui. O objetivo é chegar aqui, ó. Chegar aqui, ó. Ao vulcão do Ébano. Ele tem um nível de Cidadela 9. Então vamos investir na Cidadela, né? É isso aí. Muito legal. Sim, sim, sim. RPG de Sérgio. Tá? Estaremos amanhã também. Queremos fazer um bate-papo esses finais de semana. E a nossa jogatina de domingo também vai ter, tá? Opa, opa. Cadê aqui o... Cadê o... Cadê o... Ah, tem esse prêmio aqui pra pegar. Perfeito. Vamos ver se dá pra dar uma melhorada aqui desse... Dá não. Dá não. Tem que mexer na embaixada. Na embaixada... Aí. Vamos melhorar aqui a embaixada, né? Deixar melhorando aí. Vamos abrir o mapa mundo. O mapa mundo. Beleza, beleza, beleza. Aqui, nosso castelo. Tem esse ogro aqui, nível 23. Então, vamos pegar ele, não. Porque ele é muito pesadão. Tá aí. Um jogo que nós fazíamos um bom tempinho. Quando a gente fazia esse jogo, né, cara? Né? E é bem legal ele. É bem... Né? Vamos ver aqui os mapas. Se tem uns pegando os reis, né? Acho legal isso aqui. Mamã de combate. Desafiável. Vamos... Caótico. Legal. Vamos ver como estão as bandeiras aqui dos... Aí. O mundo que eu tenho com... Rosa Bela. É o Canadá. Vamos atacar esse pessoal aí. Tudo aí depois. Vamos atacar todo mundo. Isso aqui também. Isso aqui também. Todo mundo. Todo mundo vai ser atacado. Todo mundo vai ser atacado. É isso aí. Vamos voltar pra lá. Deixa eu ver. Aqui. Ah, esqueci. Pra cá. E aqui. Aqui. E aqui. E aqui. Vamos pro castelo. Vamos encerrar no castelo. Pessoal, jogatina boa, né? Então, tá aí a nossa jogatina de hoje. Dois ataques bem sucedidos hoje, né? Dois ataques bem sucedidos. Pesquisa é difícil, mas o valor é incalculável. Ah, diversidade. Sabe por que eu esqueço de olhar essas coisas aqui? Investir a cidade aqui, né? Eu sempre esqueço de fazer esses trecos. Vocês acreditam? Eu sempre esqueço. Eu tenho que mexer na velocidade. Olha aí. Pesquisar mais. Beleza. Beleza pura. Bom, tá aí, né? Nossa jogatina de hoje. Depois eu abro esses itens aqui, tá? Bom, pessoal. Ficando por aqui, tá? Vamos encerrando aqui. E nós voltamos a qualquer instante, tá? Um novo vídeo, tá? Amanhã eu tô querendo fazer um bate-papo. Eu tô querendo com o meu irmão fazer um bate-papo aí. Com outras pessoas, se vocês quiserem entrar. Eu vou falar de RPG Tabuleiro, tá? Domingo nossa jogatina, né? Como sempre. E tem muita novidade aí também, tá? Tem muito jogo de guerra pra vir aí. Estratégia. Pra quem curte jogo de guerra e estratégia. Jogo espacial também. Vai ter muitos aí também, tá? E vamos ler livro de RPG, tá? Vamos ler livros. Livros de... Livro-jogo. Vou trazer aqui. Eu quero trazer aqui na campanha que eu vou fazer sobre... Sobre... Clube do Livro, né? Vamos fazer. Vamos prestigiar os clubes de livros que tem... Que tem por aí, né? Tá aí. Isso é muito importante, né? E... Eu vou trazer alguns aqui. Livros-jogos aqui pra gente ler. Fazer jogatina, tá bom? E... Incentive aí o nosso canal, tá? Se inscreva aqui na... Na nossa página no... Aqui no Twitch TV e também no YouTube. É sempre bom evoluir quando entrar no jogo. É verdade, né? Vamos encerrando, Biano. Vamos encerrando por aqui, tá? Então nós voltamos em breve, tá? Com um novo vídeo. Se cuidem, tá? Se cuidem aí. Se cuidem. Fiquem com Deus, tá? E vamos lá. Vamos jogar RPG. Vamos fazer livros de RPG. E tudo mais de RPG e jogos estratégias. Falou, pessoal. Até mais. Domingo a nossa jogatina de sempre. Tá? A partir das 5h30 em diante. E tá aí. Abraço pra vocês. E obrigado a quem está chegando aqui no Twitch TV. E também no nosso canal no YouTube. Pessoal, até breve. Fomos embora. Vamos embora. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Amém. Amém. Amém.